O senhor dizia que dificilmente a Cabe vai cumprir os prazos contratuais estabelecidos com o município de Cuiabá. Tá bom. E qual que é a possibilidade jurídica e política que a Câmara Municipal tem de atuar no processo? A Câmara pode determinar o rompimento do contrato com a Cabe? Quais são as possibilidades do município? Ou o município, em função disso, ficou indefeso diante da ação de uma iniciativa privada? Exatamente. A Câmara Municipal pode comunicar ao município o que está acontecendo através do relatório final dessa CPI. Vamos encaminhar o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública. Mas o que o município pode fazer nesse caso? Rediscutir, até porque são cráusulas que estão inexequíveis, não serão cumpridas. A questão é matemática. Ou então que essa empresa demonstre à Prefeitura Municipal de Cuiabá e aos cuiabanos como que ela vai fazer essas obras e quando? Com prazos, metas, porque é que nós possamos, ao longo, daqui para frente, ao longo de 10 anos, 8 anos que faltam, nós possamos fiscalizar mensalmente o cumprimento dessas metas. Até porque fizeram um contrato sem metas. Criar 10 anos e criar 3 anos. Não tem metas mensais, não tem metas anual, não tem nada. Então, isso nós não podemos aceitar. Vereador, já se sabe quanto que a Caba investiu até o momento em Cuiabá? E quanto que ela arrecadou? Olha, até... A CPI teve a curiosidade de fazer esse tipo de levantamento? Já solicitamos a empresa. A empresa até agora, na verdade, ela investiu apenas na outorga. E muito pouco se investiu no serviço. Esse serviço, esses investimentos... Ela está investindo com o dinheiro arrecadado? Exatamente. Porque é muito pouco. Pelo montante da arrecadação mensal que nós temos lá disponível, ela está investindo em cima do que está arrecadando. Até agora, não se tem dinheiro novo. Não se tem nenhuma grande obra em Cuiabá para fazer face ao serviço de esgoto sanitário e água. Vocês estão avaliando só a Caba ou estão avaliando também a agência de fiscalização? A agência também. Bem, esse trabalho que a CPI está fazendo teria que ter obrigação da agência. Nós estamos avaliando, sim, a agência na sua omissão ou na sua ação. Mas, principalmente, na sua omissão. Nós estamos chamados aqui no programa Boca do Trombone pela população do CPA2. E nós vamos rodar aqui... Está faltando água lá. Nós vamos rodar as matérias. Eles ficaram mais de 20 dias sem água. A conta nunca atrasa. Todos eles reclamando que pagaram as contas. Eles ficaram mais de 20 dias sem água. E aí, uma reclamação. Que hoje, ontem, eles informaram que já foi restabelecida a água ali naquela região do CPA2. Mas, em compensação, algumas ruas ficaram esburacadas. Quem é que vai fiscalizar isso para exigir que a Cabe realmente cumpra com o seu dever e restabeleça a rua em condições como ela encontrou? Isso é ter a função da AMAS e a função da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Agora, nossa equipe de gabinete esteve no CPA2. Eu, pessoalmente, comuniquei no dia da oitiva do seu ítimo Jofi lá, comuniquei ao coordenador de engenharia que estava lá, sobre o problema do CPA2. Ele estava tomando as providências. Acredito que foi isso que tomou as providências. Agora, serviço efetuado pela Cabe e deixar a rua, não deixar a rua como estava, isso aí está incorrendo em quebra de contrato. Ela está obrigada, por contrato, a efetuar o serviço e fazer os reparos no asfalto ou na estrada de chão que necessitar, em função daqueles reparos. E num prazo máximo de cinco dias. Isso é contratual. Perador, só rememorando, o senhor se lembra bem do início da CPI da Cabe. O senhor teve dificuldades para instalar a CPI da Cabe. Depois de algumas visitas da diretoria da Cabe, na presidência da Câmara, à época com o vereador João Emanuel, eram colocados vários empecilhos e a Câmara Municipal de Cuiabá, através daquela diretoria, evitava a fiscalização da Cabe. É fato. Essa Cabe hoje não tem influência para impedir uma decisão mais indefesa da comunidade por parte dos vereadores? Não. Qual que é essa relação? Chegou a existir essa relação que nós estamos falando? Exato, chegou. Tanto é, Antero, que nós tivemos que entrar buscar a tutela jurisdicional. Nós tivemos que entrar com um mandato de segurança para fazer, na época, a presidência cumprir uma coisa que ela tinha que cumprir naturalmente. CPI não depende de presidente, não depende de mesa de diretora. CPI depende apenas de sete assinaturas de vereadores que se dispõem a abrir e que querem abrir a CPI. Encaminhamos 15 assinaturas e, mesmo assim, tivemos que buscar a tutela jurisdicional, através de um mandato de segurança, para que a justiça determinasse uma coisa que tinha que ser cumprida com a maior tranquilidade pela mesa diretora. Foi muito difícil, mas conseguimos sim. Porque nós sabíamos, tínhamos certeza que alguma coisa de caixa preta tinha nessa situação de água e esgoto sanitário em Cuiabá. Quando que a população vai conhecer o relatório, vereador? Até o final do mês, até o dia 30, mas eu tenho colocado a população, através da Câmara Municipal, através do site nosso, através da imprensa, alguns pontos que já estão acontecendo. Tipo, o que eu acabei de falar agora, nós temos aí mais um ano de água, temos aí mais oito de esgoto e que não se começou a fazer nada. Nós temos no grande centro Cuiabá, 400 quilômetros de rede de água, de amianto e ferrofundito em que ser trocado. Nós perdemos hoje, a população cuiabana paga por dois terços de água jogada fora, água tratada. A população cuiabana hoje consome apenas um terço da água tratada, que dois terços sai pelo cano, sai pelo ralo, não chega até a torneira do cuiabana. Vereador, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui e quero aqui de público dizer que sempre fui senhor, de público, fui senhor eleitor, tenho uma admiração por vossa excelência. É uma pena. O Brasil tem que aprender a votar. Eu não vou fazer política aqui não, politicagem não, mas a política é séria. O Brasil tem que aprender a votar. Cidadão, político igual o senhor, não pode ficar fora do meio político, não pode ficar sem ser elegível. Não pode, tem que ter sim, tem que ser votado e bem votado. E eu espero de coração que o senhor retorne, que o senhor é uma pessoa que eu tenho a maior admiração e repito, sou seu eleitor e seu fã. Tá, mas nós vamos continuar aqui. Desculpa, desabar, mas eu nem tava pra desabar, mas eu tinha que falar isso pro senhor. Tá bom, muito obrigado, senhor. Até logo. Sucesso lá na CPI, a população espera muito no senhor. Obrigado.